Salve, salve pessoal! Paulo da Página por Nossa Democracia, dos canais Paulo Andrade Castro, Lula Livre por Democracia e Resistência por Democracia. Pessoal, estou aqui com o nosso programa no máximo 5 minutos para trazer para vocês aqui, olha a situação da Califórnia nos Estados Unidos. O governo está tendo que destinar a mais 1,5 bilhões para sem tetos. Uma população estimada hoje em 150 mil pessoas morando nas ruas. O governo está tendo que de maneira emergencial destinar 1,5 bilhões para tentar diminuir um pouco o caos nas ruas de Los Angeles. Antes de irmos diretamente ao que traz essa reportagem de hoje, já estamos no dia 10 de janeiro de 2020. Eu gostaria de pedir a vocês, inscreva-se em nosso canal, deixe seu gostei, aperte o sininho para receber nossas notificações e passe essa informação adiante. Pessoal, lembrando que esse vídeo serve como exemplo aquelas pessoas que não aprenderam ainda a respeitar os governos Lula e Dilma. Tirou milhões de pessoas da miséria e fez com que o trabalhador sentisse orgulho do seu país. Hoje nós estamos vendo o Brasil ladeira abaixo e muitas das pessoas que não respeitam os governos Lula tratam os Estados Unidos como se fosse o exemplo a ser seguido pelo Brasil. Só que não, esse material que eu vou estar trazendo aqui para vocês mostra que os Estados Unidos hoje não tem nada de exemplo que deve ser seguido, principalmente quando trata do seu próprio povo. Bem pessoal, estamos aqui, Los Angeles, 10 de janeiro de 2020, fonte AFP, agência France Press. O governador da Califórnia destinará quase 1,5 bilhão de dólares adicionais para combater os altos índices de sem-tetos no Estado, que crescem de forma alarmante no Estado, apesar dos esforços das autoridades locais. O Estado da Califórnia está tratando do problema dos sem-tetos como uma emergência real, porque ela é, disse o governador Guy Neuves. O relatório do Departamento de Habitação publicado esta semana revela que há na Califórnia cerca de 150 mil sem-tetos, um quarto da população total nesta condição nos Estados Unidos. Nelson enviará uma proposta à Assembleia Legislativa para uma verba de 750 milhões de dólares no orçamento para garantir uma renda às pessoas vulneráveis, sobre o risco de perda de suas casas e também para acelerar a construção de residências sociais. O governador anunciou que destinará outros 700 milhões de dólares para programas médicos, assinalando que a população de rua enfrenta diversos problemas de saúde, incluindo doenças mentais. A alta dos preços de aluguéis e propriedades no Estado mais rico e populoso do país é uma das causas do problema do crescente número de sem-tetos. Bem pessoal, como podemos ver aí, nós estamos falando do Estado mais rico dos Estados Unidos. E assim mesmo, só nesse Estado, os caras têm mais de 150 mil pessoas na condição de sem-teto. Se a gente pegar aí 1,5 bilhões, dá aproximadamente 6 bilhões de reais e veja que ele diz com todas as alertas que esse é um valor adicional para cuidar desses mais de 150 mil americanos que não tem sequer aonde morar. Espero que esse tipo de informação sirva de exemplo para os brasileiros, entre aspas, que adoram cantar o hino na frente da bandeira americana ou lamber as botas do Donald Trump. Precisamos urgente do Brasil de Lula de volta para fazermos o nosso povo voltar a ter esperança e fé no futuro. Passe esse vídeo adiante e por gentileza, deixe o seu comentário.